Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Aumento da hipertensão provocada pela obesidade preocupa autoridades de saúde. Dinheiro do crime recuperado pela polícia será investido em segurança pública. Novo aplicativo auxilia no combate ao comércio ilegal. Comitivas da Itália e da Alemanha vêm ao Estado para estreitar parcerias bilaterais. Evolução do tratamento diminui casos de amputações decorrentes de tumores nos ossos. E as mobilizações do Novembro Azul no combate ao câncer de próstata. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Você sabe como anda a sua pressão. Se estiver acima de 14 por 9, cuidado. Isso significa que você já está hipertenso. Uma em cada sete pessoas sofre com o problema em todo o mundo. São cerca de um bilhão de casos. Esse número dobrou em 40 anos e não para de subir. Aqui no Estado, o crescimento da população obesa é motivo de preocupação. Isso porque o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares. Sete anos de muita medicação e só agora o José resolveu combater a hipertensão na raiz do problema. Em vez de trabalhar de carro, de moto, de ônibus, vou a pé. É próximo da onde eu trabalho, né? E sempre que eu posso, assim, deixo de usar o elevador, cruzar a escada, né? Já para a dona Delfina, o sacrifício é um pouquinho mais salgado. Eu não consigo comer sem sal. Eu diminuo. O problema maior é o sal. Ele faz a minha pressão aumentar muito. E todos esses cuidados não são exagero. De acordo com este cardiologista, a hipertensão é um dos principais fatores para o surgimento de problemas no coração e para o acidente vascular cerebral, o AVC. Sozinha, a doença é responsável por matar quase 8 milhões de pessoas no mundo por ano. A Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 18 anos, todos os jovens tenham, pelo menos, uma medida da pressão arterial ferida e do colesterol também. Porque são doenças que, às vezes, são familiares, hereditárias e que já surgem precocemente, permitindo, assim, a prevenção das doenças no futuro. Na vida adulta, o ideal é fazer a medida da pressão arterial, principalmente em homens depois dos 40, mulher depois dos 45 anos, visitar seu médico para fazer a medida da pressão arterial e avaliar outros fatores de risco. Por serem partes uma doença silenciosa, é preciso ficar atento aos fatores de risco, principalmente ao excesso de peso e ao sedentarismo. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 2015, 52% dos brasileiros apresentam sobrepeso. Mas em Porto Alegre, a situação é ainda mais crítica. A mesma pesquisa mostrou que na capital dos gaúchos, o sobrepeso está presente em 55% dos moradores, sendo que quase metade deles tem obesidade. Outro dado preocupante é que apenas 36% dos adultos de Porto Alegre praticam alguma atividade física com frequência. Ou seja, tem muita gente precisando seguir o bom exemplo do José. Enquanto tem vida, tem que ter exercício praticando, né? Como é a alimentação, né? Minha filha hoje mesmo preparou o almoço e me deu umas dicas aí. Já há tempo ela vem me falando, né? Ela vem observando o meu sobrepeso, né? E aí, em função da idade, também vem recomendando sempre que façam a dieta, né? Nova operação padrão de auditores fiscais provoca longas filas em Uruguaiana. Nesta quinta-feira, quase 700 caminhões aguardavam para cruzar a fronteira da Argentina com o Brasil. Em todo o país, os auditores protestam contra modificações no projeto de lei que reestrutura a Receita Federal. A categoria afirma que a proposta em tramitação no Congresso descumpre o acordo de reajuste salarial firmado no início do ano. O dinheiro recuperado do crime organizado no Rio Grande do Sul vai se transformar em investimentos na segurança pública. A medida será facilitada com a inauguração de uma nova delegacia de polícia destinada à repressão à lavagem de dinheiro. Somente neste ano, as investigações destes crimes já devolveram ao Estado quase 5 milhões de reais. Além de centralizar as buscas de bens e recursos de grupos criminosos, a nova unidade também possibilitará um retorno financeiro ao Estado. Um decreto do governo, que será publicado nos próximos dias, vai permitir que os valores recuperados sejam revertidos para investimento na área da segurança pública. A delegacia funcionava desde dezembro do ano passado a partir de uma mudança na legislação federal. Só em 2016 já recuperou cerca de 4 milhões e 800 mil reais para o Estado. Mas agora conta com estrutura própria e uma equipe especializada. O processo de investigação do crime de lavagem de dinheiro é um pouco mais complexo do que o normal, um pouco mais complexo e mais demorado. São dados que, naturalmente, nós temos os analistas. O laboratório serve para toda a instituição policial, orientando e justamente buscando e analisando as informações bancárias, as fiscais e de todos os sistemas de registro que, porventura, possam ser carreados na investigação criminal. Às vezes você desbarata uma quadrilha e ela vai para a cadeia, ela é condenada, mas mesmo assim, a partir da cadeia, ou mesmo fora, ela fica manipulando o resultado financeiro do seu crime e ela volta. Então nós temos que combater o crime e o resultado financeiro do crime, de tal forma que, desta maneira, você realmente elimina aquele foco criminoso. Esta é a segunda delegacia do país especializada em investigar o sistema financeiro por trás das organizações criminosas. E foi lançado hoje um aplicativo que pretende auxiliar no combate à venda de produtos ilegais aqui no Estado. Por causa da crise econômica, o chamado comércio informal vem crescendo nos últimos anos. Cálculos do Fórum Nacional contra a Pirataria revelam que o contrabando e o comércio de produtos falsificados já geraram prejuízos de quase 115 bilhões de reais em todo o país. Horas depois de uma blitz da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, nas esquinas da Salgado Filho com a Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, alguns vendedores ambulantes ilegais arriscaram expor novamente seus produtos. São cigarros, óculos, guarda-chuvas, DVDs e até frutas. E muitos desses itens têm procedência duvidosa. Para combater o contrabando e a pirataria, a Fecomércio lançou um aplicativo de celular que vai mapear os pontos de vendas ilegais na cidade. Para baixar a ferramenta, basta acessar o site combateaocomercioilegal.com.br. Através dela, qualquer pessoa pode fotografar e enviar a prática da irregularidade. O grupo de proteção a marca, o BPG, que vai receber essa denúncia, processar a informação, investigar se for necessário e definir as ações que serão tomadas. Seja uma denúncia para a autoridade pública, para a polícia, seja uma notificação direta ao comerciante. O crescente número de comerciantes ilegais nos grandes centros urbanos é consequência da crise econômica que reduziu as vagas de emprego. De acordo com o IBGE, o trabalho por conta própria, com rendimentos inferior a R$ 1.300,00 por mês, já representa 19,5% de todas as ocupações nas principais cidades do Brasil. Queremos só o nosso cantinho para nós trabalhar, humilde. Não dá um praticante que é só isso. Não somos bandidos nem ladrão. A guarda municipal brigada, eles botam arma na nossa cara e não respeitam a gente. Mas a Fê Comércio faz um alerta para os perigos que estão por trás dessas mercadorias. Aquela pessoa que está ali à frente, ela é a ponta de grandes organizações, é a ponta de um iceberg que tem grandes investidores e grandes organizações criminosas que trazem containers, trazem toda essa produção e comercialização do produto ilegal. Até novembro deste ano, a SMIC já realizou quase mil autos de apreensão e recolheu cerca de 100 mil itens vendidos ilegalmente em Porto Alegre. Nove pessoas foram presas em Pelotas nesta quinta-feira durante a ação policial de combate ao tráfico de drogas na região sul. A Operação Serrito também cumpriu mandados de busca e apreensão. Os policiais encontraram drogas e armas. Os detidos foram encaminhados ao presídio regional de Pelotas. A sexta-feira ainda vai ser de tempo instável na região metropolitana e as temperaturas ficam baixas. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 21 graus. Em Novo Hamburgo, o dia começa com mínima na casa dos 10, mas depois o frio diminui. A previsão é de chuva rápida pela manhã e sol entre nuvens durante a tarde. Mesma condição no litoral norte. Entre a Mandaí, os termômetros marcam entre 14 e 21 graus. E ainda nesta edição, veja as mobilizações do Novembro Azul no combate ao câncer de próstata. E depois do intervalo, comitivas da Itália e da Alemanha reforçam parcerias bilaterais com o Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. A sexta-feira começa com temperaturas baixas no norte gaúcho. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam 8 graus logo cedo. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva passageiras pela manhã. Já em Passo Fundo, o tempo firma e faz frio. A máxima fica em 19 graus. Dia de sol entre nuvens também no noroeste. Depois de um amanhecer com mínima de 7, à tarde a temperatura alcança os 20 graus em Ijuí. A participação dos negros na população economicamente ativa de Porto Alegre aumentou mais do que a dos brancos. Entre 2014 e 2015, o número de negros inseridos no mercado de trabalho cresceu 3,1%, enquanto o contingente de brancos teve alta de 1%. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego provocado pela recessão econômica atingiu de forma semelhante negros e brancos. Já a queda no rendimento médio foi mais intensa para os brancos, mas os negros ainda recebem salários menores. O governo gaúcho recebeu hoje comitivas da Itália e da Alemanha. As visitas e tratativas que ocorreram durante toda a quinta-feira devem estreitar parcerias encaminhadas na recente viagem à Europa. O primeiro encontro do governador José Ivo Sartori foi com a delegação da Saxônia, comandada pelo secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Thomas Schmidt. O estado do leste alemão já tem parcerias privadas em andamento aqui no estado. E agora debate áreas de interesse comum para colaborações públicas, que devem ser firmadas no Encontro Brasil-Alemanha, que acontece em Porto Alegre em novembro de 2017. Entre os setores de interesse do Rio Grande do Sul estão a geração de combustíveis alternativos, energias renováveis, conservação da água e solo, cooperativismo e gestão regional. Já existem alguns projetos que estão andando aqui, inclusive de uma organização de cooperativas alemã que já tem dado um trabalho, uma assistência aqui no Rio Grande do Sul, também empresas que trabalham com a gestão de água já estão aqui. Então o mais importante que ele entende é justamente que não é o primeiro passo, ou seja, não se começa do zero. Com a comitiva comandada pelo presidente do Vêneto, o estado do nordeste da Itália, Lucas Aia, a cooperação econômica deve acontecer principalmente nas áreas de enologia, turismo e tecnologia. Empreendedores italianos, vêneticos, interessados, existem. Os parceiros estudam a transferência de tecnologia de maquinários para atender a agricultura familiar, ligada à uva e ao vinho, e também intercâmbios e capacitação de profissionais e estudantes. Acho que entre o Rio Grande do Sul e o Vêneto nós podemos construir aí uma boa relação e que vai ajudar os pequenos e que vai criar as condições de inovação e tecnologia. Os dois encontros acontecem após a visita da comitiva gaúcha à Europa. A Alemanha, como a Itália, são países que nós temos condições de mostrar o nosso potencial, atrair investimentos e também mostrar os nossos produtos e colocar no mercado que esse é o interesse que nós temos. Não só na atração, mas também na promoção daquilo que nós temos condições de oferecer à Europa. Sexta-feira de sol e temperaturas amenas no oeste do estado. Em Uruguaiana, faz frio de 8 graus ao amanhecer. Em São Borja, o sol predomina e os termômetros marcam até 23 graus à tarde. A temperatura é a mesma em Alegrete, que também vai ter um dia de tempo firme e poucas nuvens. No fim de semana, volta a fazer calor. Lançada a campanha nacional Mais Direitos, Menos Ica. Com a participação da ONU, a iniciativa vai distribuir materiais informativos para ajudar a combater a epidemia do vírus. A mobilização destaca a importância dos direitos humanos para prevenir novos casos da doença, que ganha força principalmente em locais com infraestrutura precária. O lançamento da campanha ocorreu durante o primeiro simpósio internacional de saúde da população negra, encerrado nesta quinta-feira em Porto Alegre. E todos os anos são registrados 3 mil novos casos de câncer ósseo primário no Brasil. Um tipo de câncer que atinge principalmente crianças e adolescentes e que por muito tempo foi tratado com amputação. Mas nos últimos 10 anos, o diagnóstico e o tratamento da doença evoluíram. Os detalhes na reportagem da UPF TV. Mayara de Erechim passou praticamente todo este ano na rotina casa-hospital. Enfrentou sessões de quimioterapia, ficou longe dos amigos. E tudo começou em dezembro do ano passado. Uma queda boba durante uma prática esportiva fez aparecer um problema que até então estava oculto para ela. Mayara teve a notícia que ninguém gosta de receber. Estava com câncer. Daí, quando eu vi para o fundo, fiz a biópsia, coloquei cateter, os médicos vinham e falavam para mim que o teu cabelo vai cair, né? O teu cabelo vai cair. Daí eu não acreditava. Para ela, a doença se manifestou no osso do fêmur. A adolescente tem osteosarcoma. Este é o tipo mais comum de tumor que afeta o osso. Crianças e adultos jovens são os mais prováveis a serem diagnosticados com a doença. Geralmente é na puberdade, quando os ossos crescem de forma rápida, que a doença aparece mais. Costuma aparecer na segunda década de vida. A origem dele é uma origem genética. Existem inúmeras alterações cromossômicas numéricas e estruturais, mas não se definiu nenhuma específica para que se possa ter certeza de onde surge ele. No passado, era comum a realização de amputações para estes casos. Até a década de 70, cerca de 85% dos portadores de osteosarcoma morriam entre o primeiro e o segundo ano de vida após a descoberta da doença. De 2013 até hoje, o médico já realizou cerca de 250 procedimentos cirúrgicos para tratamento de tumores ósseos, benignos e malignos. De acordo com o especialista, além da cirurgia, a reconstrução dos membros afetados, com o uso de próteses e enxerto de osso, tem ajudado o paciente a voltar a ter uma rotina normal. E o principal, readquirir qualidade de vida. A sobrevida antes da quimioterapia, ela chegava a 20% em 5 anos. Hoje, estes pacientes podem ter uma sobrevida até de 70%. 70% dos pacientes sobrevivem em 5 anos. Além disso, quanto à parte cirúrgica, anteriormente era basicamente só amputação. A gente consegue dar uma sobrevida boa e fazer cirurgias que preservem um membro da criança, do adolescente. No dia desta reportagem, Maiar estava para dar alta do hospital. Já adaptada à prótese na perna, a menina vai voltar a ter uma vida normal. E agora, prestes a dar alta e uma vida nova, né? É isso aí. Mas já estou de novo. Seleção aberta. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que gostem de música, têm até o dia 18 de novembro para se inscrever na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. A participação é gratuita, desde que o interessado esteja regularmente matriculado e frequentando aulas no turno da manhã. Também é preciso ter renda familiar de até 3 salários mínimos. A inscrição pode ser feita na sede da Orquestra Jovem, que fica no Pão dos Pobres, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A sexta-feira amanhece com temperaturas de inverno na região da campanha. Em Bagé, a mínima é de 6 graus e o sol predomina. Já em Pelotas, o tempo continua instável, com previsão de chuva rápida pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde. A máxima chega aos 22 graus. Ao longo do dia, o tempo abre também no litoral sul, mas as temperaturas se mantêm baixas, variando dos 13 aos 19 graus em Rio Grande. E depois do intervalo, veja as mobilizações de combate ao câncer de próstata no novembro azul. É daqui a pouco. O tempo firma no centro do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 22 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde faz frio de 7 graus logo cedo. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre nuvens e a temperatura fica amena, variando dos 7 aos 21 graus. Fazenda de Cachoeira do Sul, construída na época da escravatura, é tombada como patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. A fazenda Tafona pertence à sexta geração da família Vieira da Cunha, composta por imigrantes portugueses. A casa da propriedade foi construída por escravos há quase 200 anos. Hoje abriga um museu que está sendo reformado e deve ser aberto ao público em maio do ano que vem. Novembro Azul é o mês da prevenção contra o câncer de próstata, o segundo mais comum e a segunda causa de morte em homens do país. A doença é mais comum entre os homens acima de 60 anos. E para prevenir, especialistas alertam que os cuidados devem começar nas unidades básicas de saúde. Nos atendimentos nos postos de saúde, os homens costumam ser a minoria. E na unidade do bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, não é diferente. É que o público masculino quase não busca a prevenção e geralmente já chega no serviço de saúde com a doença mais avançada. Tem até uma questão meio psicológica que explica isso, né? Porque o homem, ele nunca quer se mostrar fraco, como tem a nossa cultura mente, né? Então, quando ele busca um serviço, é como se fosse um sinal de fraqueza. Então, meio que explica isso porque eles não veem tanto nos serviços, né? Doenças cardiovasculares, câncer de próstata, obesidade, tabagismo, uso de álcool e drogas estão entre os principais fatores de risco para a saúde masculina. A estratégia no posto é mobilizar os homens através dos agentes comunitários de saúde e das esposas. Com o Firmino foi assim. Ele faz parte do grupo de tabagismo e agora se prepara para fazer os testes preventivos do câncer de próstata. A esposa pede para tomar as providências necessárias para a saúde, né? Consulta, ou odontológica, ou médica. Que é muito importante isso aí para nós, né? Fazer um acompanhamento. Porque eu estou na idade dos 40 anos, né? Então, a gente tem que se prevenir. No Rio Grande do Sul, 2% dos homens devem apresentar câncer de próstata este ano. Mas 70% não deve chegar ao diagnóstico. A presidente do Instituto Nacional da Próstata alerta para o preconceito com os exames, principalmente o de toque. Se nós fomos criados, educados de determinada maneira, né? Em que as nossas zonas erógenas, os nossos órgãos genitais não devem ser tocados ou não devem ser mexidos, eles só têm uma determinada finalidade, a pessoa não se conhece às vezes até. Às vezes nem conhece o corpo perfeitamente. E é importante saber que não vai acontecer dano nenhum. No domingo, às 10 horas da manhã, o Instituto convida para a Caminhada dos Vitoriosos, que sai do Parque da Redenção. Em Passo Fundo, na região norte, o Novembro Azul também está mobilizando a população. Uma unidade de saúde ampliou o horário de atendimento para motivar o público masculino a se prevenir. Veja na reportagem da UPF TV. Agora os homens não têm mais desculpa para fugir do médico. A UBS do bairro São José está atendendo também à noite, durante essa e a próxima semana. Tudo para que eles passem longe de diversas doenças, inclusive do câncer de próstata. Nós procuramos, já é uma prática da Política Nacional de Atenção Integrada de Saúde do Homem, juntamente com a Secretaria de Saúde, em estender o horário de atendimento ao público masculino. Porque normalmente as nossas unidades, elas são visitadas por crianças, idosos e mulheres. E o homem, ele vive sete anos a menos que a mulher, uma vez que ele não se cuida. Então a ideia foi de prorrogar o horário, para evitar aquela ideia de dizer assim, não, eu não tenho tempo para comparecer a uma visita médica ou fazer exames de rotina. Cerca de 10 pacientes são atendidos por noite. Eles passam por uma triagem, depois fazem um teste rápido para HIV, sífilis e as hepatites. Na sequência, conversam com o médico, que solicita outros exames, se necessário. O Ayrton, de 53 anos, não tem o hábito de consultar regularmente, mas veio até a UBS graças à campanha do Novembro Azul, e aproveitou para colocar a saúde em dia. Eu estou consciente dessa campanha e eu acho que é bem importante, é bem interessante. E já aproveitando a deixa, eu vou, né, vou aproveitar e procurar, já que estamos na, procurar fazer para ver, né. Até o fim da campanha, mais de 100 homens devem ser atendidos na UBS. E nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Maria Florão de Negra Segunda edição. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.